O governo nomeou um novo secretário de segurança pública e um novo delegado-geral de polícia civil que devem assumir nos próximos dias. Vamos conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que tem mais informações. Boa tarde, Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Pois bem, é isso mesmo. Hoje o governador José Mello anunciou e confirmou os nomes de Sérgio Fontes para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. O delegado federal, que já foi superintendente da Polícia Federal no Amazonas, teve um excelente desempenho e, por conta disso, agora deve assumir o comando da SSP durante este governo. Outro nome anunciado e que confirma também as expectativas é de Orlando Amaral, delegado da Delegacia Especializada em Roubos e Fultos, que também teve excelente desempenho, dando resultados rápidos e efetivos. Há casos que ganharam principalmente a opinião pública e que agora deve assumir, portanto, a Delegacia Geral. Um outro nome confirmado pelo governador é do tenente-coronel Gouveia, que deve assumir o comando da Polícia Militar do Amazonas, portanto, o tenente-coronel Gouveia deve ser o novo comandante-geral da PM. Esses três nomes devem ser publicados amanhã no Diário Oficial do Estado e confirmam, portanto, um novo gás para a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, que tem algumas missões. Principalmente, a missão primordial dessa nova equipe é reestabelecer a sensação de segurança na capital amazonense e ampliar o programa Honda no bairro para o interior do Estado. Marcela. Obrigada, Amaral Augusto, falando ao vivo da Secretaria de Segurança na Torquato Tapajós, aqui na capital. E em Parintins, a polícia prendeu um jovem acusado de assassinar um homem no primeiro dia do ano. A polícia de Parintins desvendou, neste final de semana, o primeiro homicídio do ano que teve como vítima, o senhor Francisco André Vasconcelos, o Mátio Velho, morto com duas pancadas na cabeça. Ainda na manhã do dia 1º de janeiro, a polícia prendeu dois suspeitos, um deles menor de idade. Os dois disseram que Francisco foi morto por Matheus Lopes, o Mateuzinho, com uma barra de ferro durante uma briga na madrugada daquele dia. Matheus, acompanhado do advogado Amaulir Marinho, se apresentou na quinta-feira passada na delegacia local. A polícia considera Matheus Lopes e o Mateuzinho uma pessoa violenta. Ele não quis conversar com a imprensa. Quem conversou conosco foi o seu advogado, que disse que o mesmo não tinha intenção de matar Francisco André. Realmente, o que ele falou aqui, no depoimento dele, é que foi uma fatalidade, que ele não tinha intenção de acertar realmente o Mátio Velho. Foi que ele tentou acertar uma outra pessoa e também não tinha intenção de matar outra pessoa. Acontece que a barra de ferro resvalou no ombro da pessoa que ele queria atingir e pegou, infelizmente, na cabeça do Mátio Velho. Depois de prestar depoimento, Matheus imaginou que ficaria em liberdade, mas foi surpreendido com a decretação de sua prisão preventiva pela justiça, a pedido do delegado Reinaldo Filgueira. Representamos pela preventiva dele, foi decretado e hoje ele já se encontra preso. O procedimento já foi feito, vai ser encaminhado ao presídio e tomada as providências cabíveis. E um adolescente de 17 anos foi atingido com um tiro nas costas durante uma ação da polícia. Na tarde desse domingo, no Coroado, Zona Leste da cidade, segundo a PM, o jovem teria reagido à abordagem e efetuado um disparo. Mas a família do menor contesta essa versão, dizendo que ele se assustou durante uma blitz, correu e aí foi atingido. O rapaz foi levado dentro da viatura, você vai ver aí, de forma completamente inadequada. A Corregedoria abriu um inquérito para investigar o caso. Os policiais foram afastados e estão no Comando Geral em Petrópolis. Já o garoto está internado no Hospital João Lúcio, na Zona Leste, e corre o risco de ficar tetraplégico. O navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro partiu hoje para levar atendimento médico e odontológico às comunidades ribeirinhas do estado do Acre. A viagem vai durar quatro meses. Este ano, o foco da missão está no trabalho preventivo. Além de prestar atendimento médico e odontológico, a equipe deve promover palestras sobre tratamento de água e higiene. A marinha, nesse tipo de navio, a gente visa fazer um atendimento de uma medicina preventiva. Ou seja, evitar que o ribeirinho venha a ter doenças. Então, nós damos palestras, nós temos pessoas especializadas em diversos tipos de palestras. O navio Dr. Montenegro é equipado com consultórios e laboratórios. Uma equipe de 12 oficiais, entre farmacêuticos, enfermeiros, médicos e dentistas, vão fazer o atendimento. São dois ambulatórios odontológicos e, para atender nos lugares mais distantes, o navio conta com um consultório móvel. Nós levamos todo o nosso material, nosso instrumental, para as comunidades de difícil acesso e lá nós prestamos o atendimento no local. Também está prevista a entrega de medicamentos às comunidades carentes. Mais de 180 itens, entre analgésicos, antibióticos e vitaminas. A bordo do Dr. Montenegro será possível até a realização de procedimentos mais complexos, como cirurgias. O que a gente espera encontrar é atendimentos desde o nível mais primário de atendimento até o nível mais complexo. Então, o navio, caso haja necessidade, será feito um primeiro atendimento aqui no navio mesmo. E, num segundo momento, o paciente pode ser até encaminhado por evacuação para algum atendimento, um centro mais especializado. Pela primeira vez, vão ser feitos exames de HIV, sífilis e hepatites B e C. São exames simples, que é feito na polpa digital e, em torno de 20 minutos, a gente obtém o resultado, principalmente de HIV, que confirma. Esta é a 15ª edição da Operação Acre. A viagem vai durar quatro meses. O navio vai partir hoje e volta só no dia 29 de abril. Enquanto os militares seguem na missão, em terra firme ficam as famílias. Um sentimento que mistura saudade e orgulho. Realmente, saudade que a gente sente, né? Que é muito tempo fora. A gente sabe que essa missão é importante para a população do Amazonas. Mas, se a gente está aí, a gente está aqui para isso. Apoiar. Isso, sempre, sempre. A partida do navio Doutor Montenegro marca o início de um grande desafio. O de levar atendimentos básicos a quem ainda vive praticamente no isolamento, em comunidades distantes da Amazônia. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo nublado a encoberto, mínima de 23 e máxima de 28 graus. Em Tefé, Parintins e Urucurituba, o tempo vai ser nublado, mínima de 23 e máxima de 33 graus. A seguir, professores fazem manifestação por aumento de salário e ainda as opções para a criançada curtir as férias em contato com a natureza. Já, já!